Fala Família Rex, tudo bom com vocês família? Estamos voltando com mais um episódio da nossa série Zilla Baby, vida de Zilla Baby, é isso aí galera, eu consegui trazer os carnos para me ajudar, é isso aí, são 3 carnos alfa, eles estão aqui tomando conta de manhãzinha agora, estão tomando conta do ovo do inverno. Se vocês olharem direitinho, eu fiz um combinado com eles, meu amigo Gui Garcia, meu inscrito, ele falou que era para me ter cuidado, para não deixar os ovos aqui, para eles não pegarem quando eu fosse embora, atrás de mais ovos, o que eu fiz? Eu segui o conselho dele e fui na amizade, qual é o meu combinado com os carnos? Eu alimento eles, vocês podem ver que tem um bronto ali, que eu já eliminei e trouxe para eles, e o carno já está se alimentando ali também, então é isso aí, eles vão ficar de barriga cheia, enquanto eu vou atrás dos ovos e eles vão ficar aqui tomando conta, ninguém entra e ninguém sai família, é isso aí. Está de manhã, bem cedinho, eu acredito que seja umas 6 horas da manhã agora, e eu vou para a luta, para a batalha, agora sim, já consegui meus guarda-costas no caso, para guardar os ovos que eu consegui, e agora eu tenho que ir atrás de criaturas, criaturas de linha 1, de primeira, criaturas fortes, como eu, para ir atrás daquela gigante serpente. Então família Rex, eu vou deixar meu abraço para a Bena Leal Moura, Nicole, a fúria da flor, e meu amigo Hugo Silva, família Rex, é isso aí, vamos atrás, vamos entrar aqui, nesse grande mundo aqui, atrás de criaturas grandes e selvagens. Eu quero caçar, não as criaturas, mas achar casais que contenham, que tenham ovos para mim, poder formar meu exército. E se você faz parte do canal, dê aquele likeão, e se você não faz parte, está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, e não esqueça família, de deixar aquele likeão, bem grandão, no início do vídeo. Se você não é, não segue o Instagram do canal, dê um pulinho lá, siga o Instagram, faça parte, porque é muito importante família Rex, o apoio já subiu aqui, será que tem alguma coisa aqui? Não, vamos embora então família, atrás de ovos para a nossa coleção. Família aqui está seco pra caramba já, velho, já tem alguns estegos ali, mas, estegos o que? Lá embaixo, não sei se dão para vocês verem, aqui tem alguns anquilosalgos, eu vou até, ai, vai, 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 vamos, 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 deixa eu chutar um gás tóxico nele aqui, toma, toca fogo. Eu quero comer carne assada, família Rex, ou vamos, ae, bora, ae, família Rex, vamos nos alimentar um pouco, e vamos seguir, ó, até que enfim encontrei um rio, família Rex. Eu não tinha encontrado ainda, mas é isso mesmo, ui, tem um ultra rápido ali, vamos embora, vamos embora, vai, 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 vou em direção ao rio, porque provavelmente onde tem rio, tem animais, tem seres vivos, atrás de água. Oh, família Rex, achei King Kongs, velho, e tem um filhote ali, meu, o que é que vocês se lembram disso, família Rex? É, Godzilla, King Kong, os fãs, já vão lembrar, só viram e já lembraram, eu vou passar direto, família Rex, porque, opa, que criatura é aquela, velho? Ui, tem me mordendo aqui, peraí, toma, toma, toma aqui, ó, ai, seu safadinho, ó, que criatura é aquela, velho? Tá voando perto dos, velho, ó por ali, parece que aquela, aquela criatura veio das trevas, família Rex, ó por ali, ó, e seu ataque voa, velho, nossa, ó, tem muitas, será que elas estão com, não, não é possível que elas estejam com o King Kong, velho, eu podia tentar recrutar esse filhote de King Kong, pra minha, pra minha, pra minha família, pra minha nova família no caso, mas ele tá com os pais dele e eu não vou mexer, porque eu me lembro, de quando eu estava com meus pais, o que fizeram, e isso eu não quero, não vou tirar ninguém da sua família, a não ser que seja, velho, essa criatura é muito feia, eu vou acabar com ela, meu, deixa eu, toma, isso, bora, bora, vai, 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 ai, velho, opa, aquilo ali, velho, esse bicho veio das trevas, meu, Não é possível, ai, toma, isso, bora, velho, os King Kong estão se matando ali na porrada, que isso, meu, opa, isso aqui, toma, bora, bora, vai, vem, 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 isso, aí sim, família, ó o King Kong ficou doidão, velho, velho, eu vou me alimentar disso aqui, porque isso aqui é muito feio, meu, opa, aqui, da onde saiu isso, velho, Eu não vou tocar neles então, família Rex, se vocês acharem que eu devo tentar pegar aquele filhotinho pra mim, eu até pensei, velho, tem mais, meu, que criaturas estranhas, velho, nessa região, nunca tinha visto, mas, opa, ali, eu tô é fora, família Rex, se ela descer, tem mais, nossa, velho, volta, 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 tem alguma coisa brilhando ali, não sei se vocês viram, Mas tem alguma coisa brilhando ali, família Rex, eu vou tentar dar a volta aqui, subir no morro aqui, deixa eu ver se eu consigo subir nesse morro aqui, não, velho, que bagulho é esse, quando eu tenho esses bagulhos aqui, o negócio vai ficar feio, meu, eu tô com medo, não vou mentir, que criatura é aquela, meu, ó, ó o rabo, ó, é, família Rex, Eu vou encostando devagarzinho aqui pra ver, viu, o negócio vai ficar sinistro aqui, viu, família Rex, são criaturas, nossa, velho, aquilo ali é um rapper, velho, é um rapper king aquilo ali, vixo, só que aquele rapper é esquisito demais, velho, pra quem não sabe, a tradução do nome rapper king, É rei ceifador, então, já tira porque ele é tão feio, velho, ó pra ali, dá medo, meu, do rei ceifador, ó pra ali, eu vou encostar, velho, vou encostar, eu não sei se ele é fêmea, se ele é macho, eu vou encostar, vamos ver, rapaz, se eu conseguisse pegar uma criatura dessa, Pra fazer parte da minha gangue, seria ótimo, ó o tanto, velho, meu, eu tô com medo, velho, ó pra ali, ó, ui, peraí, peraí, deixa eu dar a volta aqui, que eu acho que eu vi um negócio ali, família Rex, Ele só não pode me ver, meu, família Rex, corre, corre, vai, 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 deixa eu me esconder atrás dessa pedra aqui, vai, olha o que tem ali, velho, Essa criatura é fêmea, família Rex, ela colocou um ovo ali, ela está protegendo, velho, e agora, velho, o que que eu faço, eu tenho que pegar aquele ovo, velho, Só que se eu encostar ali, ó, essas criaturas que estão voando, deve ser, deve ter vindo com ela, ela deve controlar, eu já acabei com ela, não é tão forte, mas, Aquele rapper deve ser muito forte, velho, Eu vou tentar ir pro outro lado, tentar atrair algumas criaturas, pra ver se eu consigo acabar com elas, família Rex, e aí sim eu vou ver se o rapper é tão forte assim, e se eu aguento alguma luta com ele, velho, eu acredito que não, bicho, mas, vamos ver o que que eu consigo ali, né, Vamos devagarzinho aqui, porque o negócio tá sinistro ali, família Rex, vamos devagar e sempre, família Rex, corre, 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 vai, 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 Velho, ela tá quase me vendo, meu, eu tenho que ter cuidado, porque tem algumas criaturas dela rodando aqui, ó, pra ali, Velho, tá muito perigoso isso aqui, meu, se vocês acharem que eu devo voltar daqui, dê um grito aí, porque até eu tô com medo, família Rex, Ó pra aquilo ali, velho, deixa eu ir devagarzinho aqui, eu vou tentar pegar aquela criatura ali que está ali sozinha, vai, 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 e só não me viu, vamos, 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 toma, isso, vamos, 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 ai, um, velho, eu tenho que tentar acabar uma por uma, senão, eu não vou conseguir brigar com todas, toma, isso, vai, 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 ela tá atrás de mim, não, 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 eu não posso ir pro lado da rapper, vai 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 vamos 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 ai cadê ela meu ela é muito rápida toma velho ela é forte também bicho toma aqui eu peguei a mais fraca ui velho eu tô sumindo aqui no fogo dela eu acho que eu tô conseguindo pegar ela o consegui matar ela sai daqui sai daqui sai sai isso velho ela tá soltando mais criaturas meu ó para aquilo ali deixa eu me alimentar aqui vai ver que eu fico mais forte comendo o sangue dessa criatura velho ó para ali ela invoca essas aves é tipo uns dragões sei lá e o tanto meu ó para aquilo ali família rex e ela tem um exército por ela mesmo velho ó para ali velho como é que eu vou passar ali meu e o melhor de tudo é se eu pegar aquele ovo eu vou ter aquele exército meu família rex o que vocês acham devo me arriscar ou não decidam e deixe nos comentários o que que devemos fazer devemos atacar atacar que eu falo é tentar pegar o ovo ou sair fora e deixar para lá meu voto é tentar pegar agora vai depender de vocês é isso aí galera valeu